A CIDADE NO BRASIL Bora! Aperta! 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 A CIDADE NO BRASIL A BOMBAR, já furei, mas pus um taco Vai com calma, está aqui com calma É para ver as vistas, comer qualquer coisinha Aí está, um pouquinho cachorice, uma bermudinha A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A BOMBAR A BOMBAR A CIDADE NO BRASIL A BOMBAR A BOMBAR A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.